Música Essa semana nós vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui na Design, galera Black Week, em vez de Black Friday, nós vamos fazer uma Black Week Uma semana inteira, de 19 a 25 de novembro, promoções inacreditáveis Primeira coisa, parcelar até em 10 vezes sem juros o seu cartão de crédito Com parcela mínima de R$10,00, só isso já é inacreditável De zero, de zero, comprou qualquer valor, R$1,00, R$2,00, R$3,00, até R$500,00, 5% de desconto E pode parcelar com a parcela mínima de R$10,00 até em 10 vezes sem juros De R$500,00 a R$1.000,00, 10% de desconto E acima de R$1.000,00, 20% de desconto E pode parcelar em 10 vezes sem juros mesmo E ainda promoções ainda mais incríveis Só tem vantagem na loja inteira, de 19 a 25, agora de novembro Promoções inacreditáveis Não vai se repetir isso o resto do ano Aproveite agora para comprar sua surpresa de Natal, suas árvores de Natal A loja inteira com promoções inacreditáveis, nosso Black Week E eu quero começar com o Natal, claro Você vai encontrar as melhores linhas de Natal, as melhores árvores de Natal E essa aqui é considerada a melhor árvore do mundo É muito cheia, é claro, a estrutura é perfeita, realmente é muito firme É de extrema qualidade, fácil de montar, fácil de desmontar E o que é bacana, os galhos, o diferencial, o maior diferencial Os galhos são injetados Isso é muito importante, que você vai ter realmente o melhor galho É um pinheiro perfeito Alguns galhos, você vai notar que são aqueles tradicionais Para quê? Para segurar alguns enfeites mais pesados Se quiser colocar um enfeite mais pesado Tem alguns galhos, daquele tradicional em arame, encapado Para você segurar alguns galhos Mas a maioria dos galhos, quase todos eles praticamente São injetados de extrema qualidade E o que é bacana, o melhor preço do Brasil É uma das melhores árvores do mundo, essa linha Essa aqui, por exemplo, 1,80m, lindíssima 10 parcelas de R$69,90 E se você fizer aquela promoção no Black Weekend, tem mais desconto ainda Isso é muito importante Aí, linha Disney Olha as fitas Essas fitas todas, você vai encontrar aqui na Design Galera, as fitas todas Linha princesas, linha licenciada Disney Você vai encontrar As princesas também O que é legal das princesas Você pode utilizar tanto como uma princesa Para enfeitar a árvore Como para um brinquedo Você pode dar de presente Porque vem com selo do Inmetro, claro Toda linha licenciada Disney Com extrema qualidade Uma embalagem muito legal Você pode dar de presente também Porque ela é licenciada pelo Inmetro Como brinquedo também Além de ser um enfeite É um brinquedo também Linha Disney Completíssima Aliás, além disso Você vai encontrar Mickey Minnie As fitas da Minnie Fita do Mickey Linhas muito legais E toda semana Todo dia Novidade em Natal Mas tem uma ideia do preço Da linha das princesas De cada princesa O melhor preço do Brasil R$9,90 A linha das princesas Cada princesa Aqui na Design Gallery Linha licenciada Disney Agora, você vai encontrar Outras árvores também Você vai encontrar As melhores linhas Dos melhores piscas Você vai encontrar Aqueles mais sofisticados também Alguns para a área externa Também você vai encontrar Os blindados Também você encontra Aqui você vai encontrar também Os laços Se quiser montar Montamos uma árvore Sem uma bola de Natal Só com laços Você pode fazer os laços de veludo também Com menor preço A maior variedade E aqui você vai ter Olha que bacana A linha Disney Claro, licenciada Mickey e Minnie Você vai encontrar aqui Na Design Gallery As bolas novas também Olha que bacana Olha essas bolas Que lindas São bolas lindíssimas Aqui R$9,90 Aquelas bolas mais sofisticadas Mais sofisticadas Vão trazer as outras bolas também E o que é legal nessa linha Você vai ter preços de árvores inacreditáveis Então, por exemplo Uma árvore Pinheiro Belga Como esse Sem os enfeites R$99,90 R$1,90 R$1,20 Se você quiser essa aqui Nós temos também R$1,50 E o que é bacana R$300 galhos Pelo tradicional O que é legal Também R$99 O que é legal Também Que as bases São com um pé de metal Isso é muito importante Não é aquele pé de plástico Mas é pé de metal E também Você vai ter Claro As saias Várias saias O que é legal As saias que chegaram Novas São lindas Perfeitas Para você colocar Na base da árvore Olha que peça Você vai ver realmente Aquela melhor saia A melhor qualidade A melhor costura A melhor tamanho Olha que peça Linda realmente Os detalhes todos Nesse caso 90 centímetros Eu tenho as menores Tenho maiores também R$99,90 Se você quiser Olha essa aqui Essa em veludo Está belíssima também Você vai encontrar Também mesmo o preço Um acabamento perfeito As melhores linhas De Natal Você vai encontrar Na Design Gallery Se você quiser Tem vários outros modelos Estou mostrando Só alguns modelos Para vocês Olha que bacana O trenzinho Em madeira Vira um presente Super bacana Para o Natal Dá para enfeitar a árvore Também com o trenzinho Teve clientes que já montaram A árvore inclusive Com os trenzinhos todos O carrossel também É aquele musical Que você vai encontrar Aqui na Design Gallery Você vai ter os pratos também De Natal Vários modelos Aqui é melamina Extrema qualidade Você vai encontrar Vários modelos Tem muitos outros modelos É legal para a criançada Por exemplo Que não quebra o prato Tem uma resistência Fica lindo também Aqui as petisqueiras R$19,90 Você vai encontrar também Olha que legal Eu tenho do Papai Noel E tenho do bonequinho De neve também Os vidros O pessoal coloca doces Também fica muito bacana Essa linha Até Olha que loucura Até Espátulas Em silicone De Natal Você vai encontrar Aqui na Design Gallery E a maior variedade Em luzes natalinas O modelo que você imaginar Você vai encontrar Aqui na Design Gallery Olha que bacana Você vai encontrar Vários modelos Isso aqui é micro lâmpada Extrema qualidade Você vai encontrar A partir de R$9,90 Com 100 lâmpadas São vários modelos Você vai encontrar Em LED Claro A grande maioria Hoje é LED De extrema qualidade Você vai encontrar Colorido Você vai encontrar O branco Worm Também Que é aquele branco Mais amarelado Se você quiser O branco mais frio Você vai encontrar também A variedade é muito grande Todo tipo De lâmpada natalina Você vai encontrar Na Design Gallery Até aquela linha Que não precisa Levar na tomada Olha que bacana Imagina uma guirlanda De porta Você não tem onde colocar O fio Claro Não tem como colocar Na tomada Uma mesa Um arranjo de mesa Você não tem como Colocar na tomada Então nós temos a opção A pilha Olha que bacana A linha de luzes natalinas A pilha R$19,90 Tem o colorida E tem o branca também A maior variedade A partir de R$9,90 Você vai encontrar Luzes natalinas Com extrema qualidade Aqui na Design Gallery As linhas Completíssimas Chegou muita coisa De Natal Aliás Todo dia Chega Natal Aqui na Design Gallery Olha que bacana Deixa eu mostrar pra vocês Nas linhas O pessoal O pessoal chega perto Do Natal Começa a querer Já não tem mais nada Aqui você vai encontrar Muita variedade Os guardanapos De papel De extrema qualidade De Natal Com as estampas natalinas Isso aqui muda qualquer mesa Você pega uma mesa branca Sem o prato tradicional Seu Você coloca os guardanapos Já mudou sua mesa É sensacional Olha que bacana Um mais bonito que o outro Se quiser um mais clássico Você vai encontrar Se quiser um mais divertido Mais infantil Você encontra Um mais escandinavo Por exemplo Que nem esse aqui Você vai encontrar São vários modelos O pacote Com 20 guardanapos Em papel Com extrema qualidade Nessa linha natalina Tenho também Sem ser natalino Também Você vai encontrar Todas as linhas 4 reais e 90 centavos O pacote Com 20 guardanapos De papel De extrema qualidade Se quiser um guardanapo De tecido Claro que também Muda qualquer mesa Aliás eu sugiro Ter os dois Se a pessoa quer tirar Um batom Quer utilizar de outras formas Pode utilizar o guardanapo De papel E ter os guardanapos De tecido na mesa Também ficam muito elegantes Tenho vários modelos Esse aqui é linho Por exemplo Com ponto ajur Lindíssimo Tem os tradicionais Também nós temos aqui Na Design Galera Com o melhor preço Sempre Você vai encontrar As linhas de guardanapo De tecido E guardanapo De papel Também Aqui você vai ter O anel de guardanapo São vários modelos Esse aqui É do bonequinho de neve Tem o do Papai Noel Também Você vai encontrar Vários modelos De anéis de guardanapo Com preços incríveis Aqui 6 reais e 90 centavos Se quiser em porcelana Nós temos também Também 6 reais e 90 centavos As linhas de anéis De guardanapo Em porcelana Se você quiser também Olha que lindo Essa peça aqui É uma espécie Que mais sai Todo ano É uma loucura Claro Começa a chegar perto do Natal Começa a acabar Muita gente compra Aproveite nossa Black Week Você vai ter mais desconto ainda Então você vai ter as linhas Olha que bacana Em porcelana De extrema qualidade Um presente lindo Numa caixa Numa embalagem muito bonita A qualidade é perfeita Olha que bacana Uma petisqueira De Papai Noel Que peça elegante Peça bonita De porcelana Olha que linda É uma mais bonita Que a outra Realmente são peças Lindíssimas Para o Natal Que você vai encontrar Outra linha muito bacana Olha que legal Deixa eu pegar Que tira aqui o prato Lugar americano Olha que peça Linda realmente Com os bordados todos Lindos para o Natal E o que é legal Nove reais e noventa centavos Estou mostrando essas peças Já para vocês Porque chega perto do Natal Não tem mais nada A gente não consegue pedir mais Perto do Natal Então tem que aproveitar agora Para comprar as melhores linhas E o menor preço Aproveitando nossa Black Week Aqui de Natal Olha os pratos Olha cada prato Lindo realmente Porcelana De extrema qualidade Um prato desse Já muda a mesa completamente Se quiser usar de outras formas Você pode utilizar Que fica lindo da mesma forma Para colocar as nozes Para colocar por exemplo Um panetone Fica muito elegante também Claro que você vai encontrar Aparelho de jantar completo Aqui na Design Gallery Olha as xícaras Que lindo Porcelana de extrema qualidade Dez parcelas De dezenove reais E noventa centavos As linhas de Natal Aqui na Design Gallery As melhores linhas de bolas Você vai encontrar Claro as bolas natalinas Aqui Vários modelos Aquelas linhas Com cores mais chamativas As linhas tradicionais O dourado O prata O vermelho Também você encontra As bolas decoradas Lindíssimas As melhores bolas Com toda certeza Olha aqui Essa aqui Realmente são bolas Mais diferentes Realmente uma extrema qualidade As maiores As menores Esse ano O que está saindo muito bem As linhas de bolinhas Realmente são muito elegantes Lembram muito a Mini Inclusive A linha Disney Então estão saindo muito bem Essas linhas Tenho vários tamanhos E aqui os tubos A partir de 12 reais As melhores linhas de bola E aqui também Olha que legal Esse aqui do cintinho É outra que esse ano Está uma loucura Acaba muito rápido Chega Olha Então está procurando as grandes As grandes terminam muito rápido Você vai encontrar as linhas Com o cinto também Sempre o menor preço A maior variedade Mas aproveite agora Nossa Black Week Com preços inacreditáveis Para pagar ainda mais barato E preços inacreditáveis Aqui na Design E claro que eu sei Que o Natal Precisa de várias formas Claro a gente começa a fazer Algumas coisas para casa Começa a separar Fazer alguns bolos Fica muito gostoso E as formas Tramontina La Passe de Serri Você vai encontrar vários modelos Vários formatos Lindas realmente Uma mais bacana que a outra Você vai encontrar Deixa eu pegar aqui Para vocês verem As formas La Passe de Serri Tramontina Uma variedade muito grande Das formas Tramontina Você vai encontrar aqui na Design Grandeza toda a linha As panelas também As formas As formas bem grandes Aquelas para cupcake Também que são muito legais São vários modelos E aqui um conjunto completo Em silicone Vem um bonequinho de neve São dois modelos de bonequinho de neve Vem a estrela também Que é o floquinho de neve Também você vai encontrar aqui Para você fazer os docinhos Os cupcakes E aqui vem completo Vem todos os utensílios também Vem essa linha toda Com os utensílios Vem as espátulas de silicone Olha que peça bacana Inclusive aquelas linhas Com cor de rosa Com verso O mini fuê também A garotada adora essa linha Você pode ensinar A garotada a fazer também E ter seus instrumentos Para a cozinha também Que são muito legais Aqui as sete peças R$39,00 E no ver se está fazendo Uma maletinha muito bacana Também chegou mais para a gente As linhas Do gás Isso aqui é sensacional É realmente fora de série O melhor gás Você vai encontrar Aqui na Design Gallery E os melhores maçaricos Também Maçaricos de extrema qualidade Você vai encontrar Aqui na Design Gallery Você pode fazer tudo Com ele realmente Fica uma delícia Quando a gente cozinha Sabe cozinhar com maçarico E hoje em dia Cada receita Tem muita O maçarico Propriamente dito R$39,90 O gás Melhor gás R$19,90 E maçarico Nós vamos ter Vários outros modelos Modelo que você imaginar Todos com extrema qualidade Você vai encontrar Aqui na Design Gallery A linha dos maçaricos E do gás Para maçarico também Aí você vai encontrar Algumas coisas Que nós conseguimos Que são Incríveis Extrema qualidade Melhores marcas Claro E praticidade Linha Tramontina Talheres Tramontina Olha que bacana Você vai encontrar Com o suporte Aqui são 24 talheres Então é bacana Você pode deixar na bancada Você pode utilizar facilmente Deixar na bancada Da pia Da cozinha É muito legal Então você vai ter realmente 24 talheres São 12 facas Tramontina Com corte perfeito Tramontina em tudo que faz Com perfeição E 12 garfos 24 peças Mais o suporte 69 reais E 90 centavos Dá 2 reais E alguns centavos Cada talher Nesse suporte Nessa linha Tramontina Eu tenho outros modelos Também Você vai encontrar Outras linhas Também com suporte Esse aqui é um cabo de madeira Mesmo preço 69,90 Com 24 peças 12 garfos E 12 facas E mais o suporte ainda Aí se você quiser Tem alguns Algumas peças Que chegam Acabam muito Mas muito rápido Essa é a loucura Kit caipirinha Presente bacana Diferente Caldeireta O melhor copo Para caipirinha É o caldeireta Todo mundo que mexe com caipirinha Sabe disso A bandeirinha do Brasil Estilizada Olha que bacana E o que é legal Vem o copo Vem a base Vem a tábua de corte Vem o socador E vem uma faca Tramontina Também O jogo todo O melhor preço do Brasil Com toda certeza R$29,90 Vou fazer um pequeno intervalo É bem rápido Não esqueça Essa semana 19 a 25 Black Week Design Gallery Vou fazer um pequeno intervalo Já há muito mais novidades Aqui na Design Gallery Música Música